Olá, tudo bem? Quando a gente pensa em depressão, a gente pensa somente em choro ou alguém isolado num quarto fechado, alguém que está desesperado em conhecimentos negativos e suicidas. Quando a gente pensa em depressão, a gente pensa naquela pessoa que se descuidou da aparência e está naquele estado deprimente. Mas depressão, ela tem alguns graus e a gente precisa dividir isso. Grau leve, ele é melindroso, ele é de forma insidiosa, ele vem aparecendo gradativamente e vem crescendo bem devagarzinho. Ele vai trazendo apatia, fatiga, cansaço, irritabilidade, alteração do apetite, insônia, alteração do peso. Ele mexe com a desesperança da pessoa, raiva, sonolência diurna e também um pouco de insônia à noite e vai tendo alterações no seu corpo. Aquela tristeza já não é mais por uma semana, já é por mais de 15 dias. Isso é um tipo de depressão leve, onde não há comprometimento no trabalho, no serviço e aí por diante. Só que a depressão, ela começa às vezes com uma pequena ansiedade. E você não percebe aquele gato vira um leão, aquela onda virou um tsunami, porque você descuidou e não deu importância àquele sentimento pequeno que você achava que era bom, insignificante ou que não ia aparecer. Só que a pessoa precisa entender que a depressão, ela também pode vir de forma moderada. A pessoa começa a se sentir, abaixa lá de cima dela, baixa, desacreditada, que não vai conseguir, que não nasceu para isso, que ia usar a esquerda. Temos sentimentos de unitilidade, preocupação excessiva demais, ansiedade já está exacerbada, comprometendo o seu serviço, comprometendo a sua escola, a sua faculdade, trazendo prejuízos, redução na nota, crianças, adolescentes, por exemplo, têm um prejuízo escolar. Existe um aumento da sensibilidade. A depressão moderada, ela há comprometimento no trabalho. Você não consegue produzir mais do que você produzia. Você não consegue mais ter o mesmo rendimento. Todos os sintomas da depressão leve, mas agora de forma exacerbada, ao ponto de comprometer a sua vida. Só que, além da leve, moderada, existe a depressão de forma grave. Quando os pensamentos já estão com pensamentos de morte, mas tem alucinações, paranoias, ver coisas. E isso vai agravando de tal forma que você vai pensando que a morte, o suicídio, é a última saída. E, na verdade, se você não tratar, esse índice, esse número fará parte, talvez, da sua história, infelizmente. O que precisamos é falar sobre isso. Saber que depressão é qualquer outra doença, como diabetes e hipertensão. Ninguém precisa de tratamento. Mas o preconceito, o que os outros acham, né? Ninguém quer pagar os nossos boletos, ninguém quer pagar as nossas dívidas. Mas se intrometer sobre o nosso tratamento, às vezes, são os primeiros a opinar. Entenda uma coisa, a medicação que funciona para a vizinha sua, não funcionará para você. Procure um psicólogo, procure um médico. Procure fazer exame, sua vitamina, sua serotonina, a dopamina, a tua redutase lá. Tudo isso vai fazer ponto para que você possa achar uma solução, se alimentar corretamente para que você possa estar bem. Eu sempre digo, se eu pudesse falar, as pessoas que tiraram a sua vida é que isso vai passar. Mas, às vezes, a desesperança, o bloqueio, a depressão grave é tão grande que ele não consegue pensar em ver o mundo, o sol, ele consegue só ver o mundo cinza. E aí vem as consequências. Não deixe para depois, não espere que essa onda vire um tsunami, não espere que esse gato vire um leão, não espere que essa formiga vire um bicho grande ao ponto de destruir. Depressão, ansiedade, ele leva a quadros terríveis. Hoje está sendo um problema mundial, a maior doença de todos os tempos. E existe tratamento medicamentoso. Medicação para depressão não causa vício, não causa dependência. Isso aí é uma mentira muito grande que existe. O que existe é ignorância. Medicação, quando utilizada, é muito boa. Foi Deus que inventou, dando conhecimento aos homens. E se Deus inventou, eu disse ontem lá em São Paulo, por que Paulo não orou pelo Timóteo? Por que ele mandou tomar água com vinho, que era uma medicação, para acalmar os nervos de Timóteo, porque estava no gastrite? Porque Deus tem as suas várias formas de trabalhar. Uma delas usando a psicologia, usando a medicina, usando a atividade física, usando a alimentação. E acima de tudo tem inteligência emocional para reconhecer e precisa de ajuda. E que você precisa melhorar. Que Deus te abençoe, lembrando que Jesus é bom. O diabo não presta.